Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu queria trazer um vídeo um pouquinho diferente, que pode conter até spoilers pesadíssimos sobre o final da série The One Piece. O que é o amanhecer, o século perdido, Nika, Deus do Sol, o chapéu de palha, povo antigo, até mesmo o que é o tesouro One Piece. Então se você estiver curioso, segue aí comigo. Mas claro, se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever se você já é da pior geração. Não dispara o like pra dar aquela ajuda pro canal, vai sair muita teoria desse vídeo, tô até vendo. Então vamos lá, falar desses segredos ocultos do mundo de One Piece. Um dos meus passatempos preferidos de One Piece é ler entrevistas de Eiichiro Oda, o criador da própria série One Piece. Em uma das entrevistas, ele acabou dizendo que uma das ideias centrais para a sua série acabou vindo de um programa infantil, um anime que ele assistia quando criança, chamado Vicky, o Viking, ao qual eu já fiz um vídeo bem legal. É um anime bem antigo, onde ele acabou tirando Shanks, o seu navio Red Force, e até o modo como os chapéus de palha atuam na série de One Piece. Vicky e a sua tripulação de vikings viajam a aldeias para saquear as vilas, mas chegando lá, já tem um vilão no local, e eles acabam derrotando esse vilão e saindo como heróis do local. Então tirando o Vicky, o Viking, algumas outras séries do estúdio Ghibli também possuem muitas semelhanças incríveis com o mundo de One Piece, como o castelo no céu, onde temos uma pirata chamada Mon, parecida com Big Mon, um castelo no céu, civilizações antigas, armas ancestrais, entre outras coisas. Depois eu posso trazer um vídeo também dessa série se quiserem. Mas o grande ponto aqui é que essas séries trazem conceitos legais que o Oda se inspirou e colocou em One Piece. Porém existe um outro anime que temos diversos plots bem parecidos, que se tornam inegáveis para qualquer fã, de que sim, existe uma conexão muito maior do que o simples acaso. A série se chama Tayonoko Esteban, ou As Misteriosas Cidades de Ouro. É um anime de 1982, que eu recomendo você assistir se conseguir achar, possui 39 episódios. A série possui uma introdução que se parece muito com aquela do início de One Piece, sobre Roger, riqueza, fama, poder, o homem que conquistou tudo nesse mundo. Já a Cidade de Ouro e a história de Esteban, abre com a seguinte introdução. Estamos no século XV de toda a Europa, grandes navios navegaram para o oeste para conquistar o novo mundo. As Américas. Os homens ficaram ansiosos em busca de fortuna e encontrar novas aventuras em terras novas. Anseiam para atravessar os mares desconhecidos e descobrir ilhas também desconhecidas, para encontrar o verdadeiro segredo do ouro em uma trilha das montanhas no alto dos Andes. Eles sonham em seguir o caminho do sol que leva a Eldorado, as misteriosas Cidades de Ouro. Notem aqui esse tom do chamado para a aventura em direção ao novo mundo. Esse anime é uma grande alegoria sobre a ganância das épocas do descobrimento, de onde surgiram todos esses mitos que envolvem as Cidades Douradas de Eldorado. Vale destacar que One Piece se passa no ano de 1524 na sua linha temporal e esse mundo aqui da série de Esteban se passa em 1532. Antes de adentrarmos nos grandes plotes, vou fazer um pequeno resumo aqui da série para vocês já entenderem como a coisa é bem parecida. A série começa na cidade de Barcelona. Esteban é um rapaz de 12 anos e idade muito travesso que sempre anda metido em diversas confusões até que um dia o seu tutor acaba morrendo e ele descobre algo sobre a sua verdadeira identidade. Ele é um bebê que foi resgatado por Mendonça, um marinheiro infame, enquanto ele estava num barco à deriva no meio do Oceano Pacífico. Esteban se torna popular em Barcelona por conta do seu dom de trazer o sol em más condições atmosféricas. Ele ganhou o apelido de Filho do Sol. Livre e ansioso pela aventura, Mendonça convence-o a viajar com ele em direção ao novo mundo para enfim procurarem as misteriosas Cidades de Ouro, pois o pai de Esteban parece estar de alguma forma relacionada com os mitos da Cidade de Ouro. Durante a viagem Esteban conhece Zia, uma jovem inca que tem o mesmo medalhão estranho que ele e durante as suas aventuras eles também conhecem Tal, um rapaz descendente do Império Demu. Juntos irão viver uma longa aventura cheia de descobertas e de perigos. Nesse pouco resumo já podemos ver alguns pontos bem em comum, mas agora que as coisas ficam legais meus amigos. O protagonista, um jovem chamado Esteban, que uma vez foi salvo em sua infância por um infame marinheiro que acabou lhe prometendo levá-lo em suas aventuras. Mendonça, o Shanks desse mundo, deu a Esteban um amuleto de grande relevância, um objeto semelhante em vários aspectos ao qual o chapéu de palha representa para Shanks quando ele passou para Luffy. Anos depois, Esteban e seus amigos partem em busca de respostas procurando as sete cidades de ouro. Curiosamente, temos sete famílias ligadas aos de Eompice. O principal objetivo de Esteban é encontrar a cidade de ouro, onde se diz que o antigo reino existiu e foi destruído, assim como o nosso reino antigo de Eompice. Esteban navegou para o mar a fim de encontrar uma cidade mítica de ouro, considerado uma mera fantasia pela maioria das pessoas do mundo. O lugar que ele vai é chamado de Novo Mundo. E, curiosamente, o seu primeiro navio tinha uma cabeça de cordeiro na proa. No caminho, ele acaba conhecendo uma jovem chamada Zia. E qual é a sacada? Ela é a única sobrevivente de uma antiga tribo capaz de ler uma língua esquecida, que é a chave para revelar a história do mundo e, mais ainda, a localização desta cidade de ouro. Sua tribo foi assassinada por uma misteriosa força brutal e sua ilha reduzida a cinzas. Ela acaba se juntando, então, à aventura de Esteban. A maneira de encontrar esta cidade de ouro é exatamente a mesma de Left Tail. Encontrar quatro locais secretos e conectá-los em um X, que marca o tesouro. Durante as aventuras, Zia acaba sendo capturada algumas vezes e é forçada a ler os antigos sinais, os glifos, por bandos de piratas maliciosos. Então, ela mentia da mesma forma que a Robin fez com o Crocodile. Mas pessoas se juntam à tripulação. Fato legal aqui que os murais que eles veem muitas vezes são parecidos com os da história de capa do Enel. Mas calma que tem mais coisa. Conhecemos pessoas de todos os tamanhos e raças nessa história e vivenciamos fenômenos marinhos não naturais, como correntes marítimas capazes de, sim, levantar navios pelo ar. Em um ponto, Esteban acaba sendo capturado por uma tribo amazônica, 100% feita de mulheres que lutam com arcos e vivem com cobras. Lá é revelado que Esteban tem a capacidade de controlar o clima, algo que ele acaba fazendo sem querer. E as amazônicas acabam ajudando os nossos protagonistas, reconhecendo que aquele estranho fenômeno nada mais é do que uma profecia muito antiga que elas conheciam. As habilidades Desia levam a tripulação a uma das armas ancestrais. Um navio altamente tecnológico com um tremendo poder capaz de navegar a velocidades incríveis. O navio tem uma cabeça de leão dourado à sua frente e se chama Solares. Então, a teoria de Frank tornando o Sunny uma arma ancestral, muito possivelmente com as plantas de Pluton, também pode ser verdade depois de vermos isso. Ficamos sabendo que das sete cidades douradas, encontramos apenas duas. No entanto, uma das cidades douradas era uma cidade comum à noite, mas só ficava dourada quando a luz do sol a atingia. Pausa nesse ponto aqui. O ano ficou conhecido como o país do ouro, mas nunca vimos ouro no país dos samurais. As conexões desse lugar com Shandora são inúmeras. Eu estou começando a crer que o amanhecer de o ano, tanto quanto a aguardada abertura das suas fronteiras, vai acabar literalmente transformando a cidade, ou pelo menos partes dela, em uma cidade de ouro também. Vale notar que na série de Esteban, a maioria dos mistérios que envolvem toda a série estão ligadas diretamente à luz do sol, como essa cidade que só é dourada quando a luz bate nela. Esteban tem a capacidade de trazer o sol. O título japonês é literalmente Esteban, o filho do sol. E deu sol, Nika, em One Piece, pode ser uma forte indicação aí para as reais capacidades da fruta do Luffy no seu despertar. Bom, depois de todos esses eventos, acabamos descobrindo os culpados por trás da tragédia Desia e toda a sua população. Uma poderosa civilização de alienígenas estabelecida na Terra, que eram chamadas de Omex. Literalmente, pessoas... Pessoas de borracha. Sim, eles torturaram e escravizaram pessoas de todas as raças e exerceram o que é basicamente um controle global por centenas de anos. Seu interesse, a cidade de ouro e o seu tesouro, um objeto como One Piece. Acabamos por chegar na Left Tail de Esteban. Na entrada, vemos uma porta bloqueando o avanço em um homem com a máscara do Deus Sol. Descobrimos, então, que este homem misterioso com essa máscara é o pai do nosso protagonista e um membro de um importante culto dedicado à preservação da história desse reino antigo. Ele, então, passa a nos contar a história do que aconteceu com esse reino antigo. O reino antigo era uma civilização altamente avançada tecnologicamente, mas, no passado, acabou reduzido a nada por uma guerra e pelo poder das suas armas ancestrais. Sua civilização foi toda construída em torno da energia solar. Então, eles acabaram identificados como o povo do Sol. Foram eles que construíram cidades de ouro ao redor do mundo, cada uma exatamente como Xandora. Olha que coisa maravilhosa! Mas a maioria dessas cidades acabou escondida após todos esses eventos que ocorreram e, por isso, os nossos protagonistas, na sua jornada, acharam apenas duas dessas cidades de ouro. Dizem que a razão por trás da guerra que derrubou todo o império do reino antigo foi tão estúpida que acabou sendo esquecida com o passar dos anos, mesmo para aqueles que sabiam disso. Descobrimos, então, que este amuleto dado a Esteban por seu Shanks era, na verdade, a chave para acessar a cidade de ouro e o seu tesouro, o que me leva a crer que, sim, o chapéu de palha pode ter uma importância maior, visto que ele é a parte mais emblemática de Luffy. O chapéu pode ser uma chave ancestral de alguma forma. Bom, uma vez que os nossos protagonistas chegaram a essa cidade de ouro, a sua Left Tail, isso é muito louco, galera. Quando eles abrem os portões da cidade, não vemos nada além de um pano de fundo dourado familiar que vai explodir a sua mente. Este é o mesmo fundo utilizado do primeiro encerramento de One Piece com a sua música chamada Memories. E, olha só, é a mesma música que escutamos no momento em que Gold Roger chegou a Left Tail no episódio 968. Sim, uma música de mais de 20 anos atrás foi colocada especificamente nessa parte. Com a recente queda do nome Nika, o Deus do Sol, ainda mais acaba sendo adicionada a essas conexões. Essa antiga sociedade que construiu as cidades de ouro se autodenominavam o povo do Sol em misteriosas cidades de ouro eram altamente avançados, mas completamente destruídos por uma guerra total travada com as suas armas movidas a energia solar que mais tarde são chamadas de armas ancestrais. Esta pode ser a prova de que o reino antigo do mundo de One Piece era uma sociedade movida a energia solar ou altamente tecnológica assim como as misteriosas cidades de ouro. Se o chapéu de palha for como esse amuleto, uma chave para Left Tail significa que Roger e a sua tripulação provavelmente foram bloqueados do real uso sobre o One Piece porque Shanks tinha a chave e não estava com ele na última jornada. Talvez seja por isso até que eles riram. Depois de todo o tempo e esforço gastos tentando encontrar esse grandíssimo tesouro eles nem conseguiram entendê-lo direito porque a chave foi confiada sem saber alguém que não estava lá. Roger disse que eles chegaram na hora errada porque ele acabou percebendo que o One Piece só deveria ser revelado ao mundo quando alguém com chapéu de palha chegasse a Left Tail. Já o grande tesouro encontrado na cidade de ouro do mundo de Esteban é um reator de fusão nuclear muito desejado pelos anciões ou mecas sobreviventes dessa guerra ancestral curiosamente eles são cinco anciões também então um dispositivo semelhante poderia definitivamente ser o próprio tesouro One Piece principalmente se o tesouro tiver a ver com mudar toda a geografia do mundo. Por fim a série de Esteban termina com uma grande guerra que envolve todas as raças contra esse governo mundial e a história praticamente termina aqui com o Dragon de Esteban seu pai se sacrificando para proteger o que restava do reino antigo e os nossos protagonistas sendo livres para explorar o mar a liberdade foi alcançada. Se você tiver a oportunidade de assistir esse anime eu recomendo que você dê uma olhada porque você vai achar diversas nuances e coisas bem características que podem acabar sim, tendo uma conexão maior. As que eu mais gostei foi Dragon tendo alguma importância direta com o reino antigo principalmente dando sua vida para proteger o que sobraram das ruínas durante essa grande guerra e principalmente essa cidade dourada que só vira dourada em determinado período quando a luz do sol bate nela. O ano, o país do ouro não tem ouro. O que aconteceu? Talvez a abertura de suas fronteiras seja realmente baixar o nível de toda a ilha e com isso a luz solar possa realmente bater e refletir o que realmente é o país do ano o país do ouro. Muitas coisas legais acontecendo aqui talvez o chapéu de palha tenha um significado maior. Eu espero que vocês façam boas teorias que possam conectar alguns pontos legais aí e é isso. Se você curtiu, então deixe um like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.